Finalizamos mais uma noite, hoje foram duas sessões do Bem Sertanejo, lindíssimo! Aí chegamos aqui no apartamento do Teófilo, o senhor Curvinho, apartamento do Teófilo aqui, a casa dele no Rio de Janeiro. Olha só, olha o Curvinho, Curvinho capricha, os homens capricham, olha que coisa linda! Aô! Sapeca o camarão! Olha só, o que que é isso, Curva? Firme, hein, companheira? Curvinho tá sarado, já tá tomando uma, né? Passou a noite no trono, companheira! Bora comer esse negócio aí, que tô... Não, peraí, vou mostrar mais... Olha isso aqui, tiozinho, Curvinho na face, o que que é isso aqui, Curvinho? Moqueca de linguada! Nossa senhora! Pelo amor de Deus! E o arrozinho feito com banha de porco? Arrozinho, arrozinho com banha de porco, do porco moloteiro do Teófilo! Bora comer, pelo amor de Deus, que depois de dois espetáculos nós estamos com fome!